A missão essencial que me traz aqui é a representação do Estado português no consistório que vai dar a Portugal um terceiro purpurado, um terceiro cardeal português e o facto singular de se tratar de Dom Manuel Monteiro de Castro, um português de Guimarães, e bem sabem a importância que Guimarães tem na nacionalidade, e um diplomata que desempenhou tarefas muito difíceis e onde quer sublinhar, teve sempre presente valores como a paz e a reconciliação, onde às vezes...